Ao ediscipuli, et ediscipula e vamos a mais uma lectio, neste caso lectio sex, nós vamos estudar preposições. As preposições que são dois tipos, as preposições de acusativo e as preposições de ablativo. Nós vamos ver as relações que possuem as preposições com estes dois casos. Quero lembrar que no compêndio de gramática latina a classe das preposições estão aí na página 127, desculpe, 127 exatamente, 128 e 129. São três páginas apenas e que na página 129 o anexo trata de algumas particularidades acerca das preposições. Porque nem tudo é assim tão exato, preposições de acusativo e preposições de ablativo. Existem ali algumas exceções e elas são, algumas estão evidenciadas aí, portanto, na página 129. Vamos lá, apresentando então as preposições. E aí vamos lá para as preposições. Ao contrário do que acontece com as outras classes gramaticais, que acompanham o nome ou verbo para predicação ou como substitutos, como é o caso dos pronomes, as preposições agem, eu coloco aqui quase como as conjunções, para estabelecer a relação entre dois termos, certo? Ela estabelece a relação entre dois termos. Como assim? Vamos ver aqui. Temos aqui um exemplo. Magistra cum discípula est. Isso aqui vai significar a professora está com a aluna. Então, esse cum está estabelecendo uma relação entre os dois termos. Quais são os termos? No caso, a magistra ou o nome nativo aqui com o ablativo discípula. Bom, as preposições latinas elas regem casos. Isso quer dizer que após uma preposição nunca há um nome nativo. A preposição, repito, a preposição, depois que ela acontecer, depois que ela surgir numa frase, após ela, qualquer palavra que estiver depois dela não é nominativo. O nominativo pode vir antes, pode vir um pouco depois, mas não logo após a preposição. Deixar isso aqui um pouco mais claro. Até aqui, eu posso colocar aqui um nome nativo, certo? Eu posso colocar essa frase assim, olha, pegar o magistra e colocar aqui para frente. Posso, não tem nenhum problema. Eu posso colocar cum discípula magistra este. Mas, jamais eu posso colocar o nome nativo logo após a preposição, certo? Por quê? Porque a preposição, ela rege caso. E os casos, é sempre um caso oblíquo. No caso, preposições latinas regem acusativos e ablativos, certo? Depois de uma preposição, sempre teremos um acusativo ou um ablativo, salvo exceções. Conhecer aqui as preposições que funcionam com acusativos. Bom, primeiro, não existem aí tantas preposições. São poucas. E praticamente, vamos apresentar quase todas aqui. E é como no português. Também nós não temos aí muitas preposições. Mas, como acontece na língua portuguesa, também no latim, elas são muito repetitíveis. Vão encontrar no texto o tempo todo, certo? Então, vamos lá. Existem 30 preposições que regem acusativos. No caso, no latim. Olha, não é muito, certo? E eu apresento, olha, só nesse quadro aqui, eu já vou apresentar 26. Olha, temos o ad, que significa a, par e até. Adwerson. Eu estou dando o significado logo à frente. Não vou ficar lendo o significado todo, certo? Temos aí adwerson. Olha, observe a diferença. Adwerson e adwersus, certo? Então, vamos lá. Ante. Continuando. Apude. Esse apude é bem conhecido, né? Ele significa junto de, em casa de e pode significar na obra de, certo? Vamos lá. O kirka, que significa em volta de alguma coisa. Kirkum é a mesma coisa, o mesmo significado. Kis. Kitra. É a mesma coisa de Kis e Kitra, é o mesmo significado. Contra. Em frente de. Se eu disser, por exemplo, contra insula, em frente à ilha. Erga. Extra. E infra. Embaixo de alguma coisa. Aí temos aqui, inter, entre. Intra. É dentro. Olha, existe uma diferença em inter e intra, certo? O inter é entre. E o intra é dentro. Temos o iustra, ao pé, de alguma coisa, mesmo ao lado, de alguma coisa, certo? O ob. O per. Por exemplo, persiluan. Pela floresta, né? Persiluan ambulat. Andava pela floresta. Poste. Praiter. Prope. Que significa ir perto de alguma coisa. Propiter. Secundum. Supra. Trans. E ultra. E vamos agora às preposições com ablativos. Temos aqui, esta primeira, a, ab e abes. Elas significam exatamente a mesma coisa. Temos o koran, na presença de alguém. Se eu digo, por exemplo, koran, regina, na presença da rainha. Kun. Esse aqui nós utilizamos várias vezes, né? Normalmente, pra indicar a junta adverbial de companhia, esse kun aparece, muitas vezes, né? Às vezes também de instrumento, enfim. D, esse aqui pode significar do alto de, acerca de alguma coisa. É muito... Gente, essa preposição, ela é muito recorrente. Principalmente em título de obras, pra dizer acerca de preposições, por exemplo. Esse D vai aparecer no começo. Acerca dos deuses vai aparecer no começo. Se eu colocar D, teis. Acerca dos deuses. É muito repetitivo. Temos o E aqui, olha. Deixa eu colocar já isso aqui pra mostrar a diferença. E e X tem o mesmo significado. A diferença é que o E se utiliza com ablativos iniciados com consoantes. E o X se utiliza com ablativos iniciados com vogal. Mas o E e o X tem o mesmo significado. É o tirado de dentro pra fora, certo? Vamos até ver exemplos disso. Temos o pra e, diante, em comparação com... E temos o pro. E o cine e tenos. Ah, sim. Muito bem. Algumas preposições... Eu apresentei 26, né? Do acusativo. Eu falei que tinha 30. Algumas preposições do acusativo também regiam ablativo. Eu estou falando da mesma preposição. Daí nós tínhamos que ver, assim, algumas pequenas diferenças. Por que uma era ablativo e por que a outra era acusativo? Na verdade, essa dificuldade não vai ser só nossa, não. Os romanos também tinham dificuldades e existem muitos erros recorrentes, né? Os chamados erros por analogia. Como a maior parte das preposições regiam acusativo, então, algumas pessoas não muito letradas acabavam pensando que toda preposição regia acusativo. Sendo que não, algumas regiam ablativo, né? Enfim, então, vamos lá conhecer essas diferenças. Primeiro, quando há movimento, no caso da preposição e do contexto da frase, houver movimento, então, nós teremos um acusativo. Quando não houver movimento, teremos um ablativo. Bem, então, vamos lá. Com acusativo e com ablativo. Quais eram essas preposições? Primeiro, in. In, que significa, olha, a, para, contra e até. No caso, indicando o movimento. Se houvesse o in com o ablativo, então, já não indicava movimento. É uma coisa já parada, né? Aí temos o sub, para baixo de, depois de. Já no ablativo, o sub é debaixo de. Existe uma diferença de ir caminhando para baixo de alguma coisa ou estar debaixo de alguma coisa, certo? Temos o subter. Vou colocar já uma anotação sobre esse subter, certo? E temos o subter também do ablativo. Olha a diferença. Um é sub, debaixo de alguma coisa, abaixo de alguma coisa, mas é a ideia de movimento. O outro tem o mesmo significado, mas, no caso do ablativo, sem movimento. Aqui, gente, a regência do ablativo, ela é poética. Na prosa, é quase sempre, aliás, é sempre acusativo. É apenas na poesia que, normalmente, ela regeria aí ablativo. E temos o super. Aliás, o subter, ele nem é muito citado nos manuais, não sei por quê. O super com acusativo e o super com ablativo. Por exemplo, o ablativo é a respeito de alguma coisa. Já o super é durante ou sobre, indicando, no caso, movimento. Vamos ver exemplos disso. A preposição na frase, a clássica lição que nós temos que mostrar. Como é que essas coisas funcionam na frase? Aí, eu coloquei aqui, olha, primeiro, quando há movimento, usa-se o acusativo. Quando não há movimento, usa-se o ablativo. Isso se repete sempre. Então, vamos lá. Olha só, temos aqui uma casinha, observe bem. E temos um rapazinho com uma mochila nas costas, né? Está caminhando, a setinha está apontando, em direção à casa. Quando se está caminhando em direção a uma casa, eu digo, agrícola ambulate ad willam. Ou seja, o agricultor caminha em direção à casa. Lembrando que willam é casa de campo, certo? Vamos colocar aqui. Willam é casa de campo. E aqui está no acusativo, observe bem. Aqui nós temos uma ideia de movimento. Ele está caminhando, ele caminha em direção, dirige-se para a casa. A casa de campo. Agora, observe bem. Temos aí outra figurinha. Agora, ele está, já não está caminhando, ele está entrando na casa. Já se aproximou um pouquinho, não é? Então, vamos lá ver. Agrícola, introite in willam. Observe bem, ainda é a ideia de movimento, né? O agricultor entra na casa. Entra, ele não entrou. Aí nós teríamos uma ideia de estabilidade. Não, ele está entrando agora. O agrícola, o agricultor entra na casa. Mas, digamos que agora ele já está lá dentro da casa. Ah, gente, não era uma sacolinha, não, né? Era uma inchada. Só que essa inchada estava meio torta, né? Essa, essa, acho que bateu numa pedra, só pode. Como é que acontece? Aí, olha aí, tem uma, uma, um galo, né? Eu acho que é um galo isso aqui, um pintinho, uma galinha, parece um pato. E tem uma árvore aqui, mal diagramada. Vamos lá, então. Olha só. Agrícola, este e um ila. Ou seja, o agricultor está em casa. Observe a diferença. Olha, aqui nós temos... Vamos pegar aqui. Vamos mudar o bichinho aqui. Olha, aqui nós temos um in com um acusativo. Vamos ver se eu consigo escrever acusativo aqui. No mouse, ó, acusativo. Deu um mouse terrível. E aqui nós temos um in com um ablativo. Gente do céu, como é ruim desenhar isso aqui. Preciso comprar a caneta dessa de escrever no... Que aparece ali, ablativo. Então, observe bem. A diferença, gente... Vou pegar aqui outra vez o outro pincel. A diferença, olha, é que aqui o agricultor está entrando. Olha o movimento dele ali. Com a sua enxadinha. Não sei por que ele entrou primeiro com a enxadinha. Depois ele botou ela do lado, né? São detalhes. Detalhes que não vêm ao caso. É segredo de agricultor. E aí temos aqui o agrícola este e o ila. Ou seja, e o ila está na casa. Ele está em casa. Está parado. Ele está ali quieto. Não está movimentando mais. Bom, já que temos aqui uma galinha, um galo e um pintinho. Vamos lá ver. Olha só. Galos. Galina et pulos. Olha de onde vem a palavra puleiro. Sabiam aí por que as galinhas dormem no puleiro? Porque o puleiro é onde os pulos vivem, certo? É assim mesmo. Também se usa galinheiro, né? Galinha e galinheiro. Mas as galinhas dormem no galinheiro e dormem no puleiro. Olha só. Galos. Galina et pulos sunt. Kirka. O ilan. Lembra que o kirka é ao redor da casa. Olha. O galo, a galinha e o pintinho. Pulos é pintinho. Estão ao redor da casa. Estão mesmo aqui ao redor. Está vendo? Aí temos uma arvorezinha aqui, bonitinha, mal diagramada. Vamos lá. Árbor este apude uilan. Ou seja, a árvore está junto da casa. Porque apude significa exatamente isso, né? Estava tentando encontrar aqui, só para lembrar para vocês, onde ficam essas preposições. Página 127 lá no nosso livro, certo? Então, o apude é junto da casa. A árvore está junto da casa. Está mesmo ao lado. Dá para ver aqui. Bom, esses desenhinhos aqui, que eu falei que estão mal diagramados, não fui eu que fiz. Eu tirei aqui da fonte, a fonte é o livro do Psiquitura em Urbem, que eu já até trabalhei aqui com os alunos no CESP, certo? Na página 24 do livro, esses desenhos estão lá, ligeiramente em ordens diferentes, mas estão lá. Vamos continuando aí. Preposição na frase. Agora eu já mudei aqui, ó. Página 25, 26. Vou repetir outros exemplos do mesmo livro. De mais preposições na frase. Vamos lá, temos aqui, olha agora, temos o homenzinho, pegou a enxadinha mal diagramada de novo e está saindo de casa, certo? Então, quando se está saindo, a grícola exite, ou seja, sai, ex, o ila. Aqui, gente, está um ex, porque o ila, lembra, é semivogal. É semivogal. Então, por isso que está o ex aqui, mas é aquela regrinha que eu falei. Quando se começa com uma consoante, pode ser só o e. Quando se começa com uma vogal, aí é o ex, certo? Então, o agricultor sai de casa. Essa ideia do ex aqui tem o sentido de movimento de dentro para fora. É o ex, né? O ex é quem é o ex? É aquele cara que você mandou ir embora. Ele estava dentro da relação e saiu da relação. É assim que funciona. Então, aqui, olha. Ex, o ila, nós temos aqui um ablativo. Ex é uma preposição que acompanha ablativo. Bom, vamos lá. Aí sim, aí você diz assim, mas agora, professor, deu uma confundida. O senhor não disse que o ablativo é quando não tem movimento? E o rapaz não está saindo, o agricultor não está saindo da casa aí? Calma. Quando há movimento acusativo e quando não há movimento ablativo, é no caso daquelas preposições em que elas são iguais. No caso do in, do sub, do subter e do super. Não vai se aplicar as outras preposições. As outras são muito bem marcadas. O caso do ex é esse exemplo, certo? Exatamente por isso eu conservei aqui essa afirmação, que era para poder demonstrar essa diferença. Vamos lá, olha só. Já agora ele saiu, aqui estava saindo. Já agora ele saiu, já se distanciou. A casinha até ficou lá para trás, né? Aqui, olha. Agricola, o enit, ab, o ila. Observe que nós temos outro ablativo aqui. Preposição mais ablativo. Então, o agricultor vem da casa. Porque quando ele está vindo da casa, e ele já desceu da casa aqui, a casa estava no morro e tal. Está descendo da casa. Isso pode ser dito agrícola. Des quendite de uila. A preposição de tem o sentido de do alto para baixo. E, por exemplo, acerca de alguma coisa, como eu tinha falado. E a ideia de, de lá para cá, certo? Inclusive, daí vem o dxd, de onde vem a nossa preposição desde. Então, o de tem esse sentido também. Termos de tempo, por exemplo. De um tempo anterior para cá. Então, utiliza-se esta preposição e com ablativo, certo? Então, o agricultor desce da casa. Se eu tirasse esse verbo aqui, ó. Desquendite. Se eu tirar esse verbo e só deixar agrícola de uila, já fica entendido que o agrícola desceu, desce da casa. Fica já entendido. Em alguns casos, às vezes, o verbo nem aparece, porque a preposição já denota isto. Vamos ver mais um exemplo aqui. Opa! Agora já temos um monte de arvorezinhas bonitinhas. Parece árvore de computadorizada, né? Bem desenhadinho. Eu queria saber desenhar assim. Olha aí. O agricultor agora está indo para casa, mas através de algum lugar aí. Então, nós diríamos agrícola, iterfacite persiluan. Aqui temos já a preposição per com acusativo. O agricultor faz caminho ou caminha pela floresta, através da floresta. A ideia de per, a preposição per, significa através de, por meio de. Então, ele está caminhando entre as árvores, ele está caminhando entre a floresta, no meio da floresta. Agrícola, iterfacite persiluan. Bom, eu repito, a fonte está aqui, página 25 e 26. Esse livro é facilmente encontrado no Google, em PDF. E aí, para finalizar, eu coloquei aqui algumas particularidades. No caso da preposição ad, que pode vir seguida de advérbio versus. Mas não se preocupem, se isso acontecer, eu vou avisar vocês. Eu acho que nós não teremos tempo de estudar advérbios nessa disciplina. Talvez, numa optativa, para aqueles que quiserem seguir. Aí temos um exemplo, olha. Ad urbem versus. Ou seja, aqui o que nós temos em versus é um advérbio. Ou precedida do advérbio usc também. Vamos lá. Aqui, ó. Usc ad urbem venit. Veio até a cidade. Vou pegar aqui, porque eu vou precisar. Olha, o cum, ela é... E, na verdade, eu coloquei essas particularidades, mas por causa do cum, que eu queria demonstrar para vocês. O cum, ela é pospositivo com ablativos, dos pronomes pessoais e relativos. Aí temos aqui exemplo, olha. Esse meio, por exemplo, isso aqui é um pronome. Nós vamos estudar o pronome. O te é pronome. No caso, são pronomes pessoais. E já o co é pronome relativo. Isso que está depois, o cum, ele é uma preposição, que é pospositivo. Ou seja, fica depois da palavra. A preposição, ela é pospositiva, com essas palavras aí. Aí, só para finalizar, o tenus, ela é pospositiva também. Só que aí ela não vem colada à palavra, ela só vem depois da palavra. E poderia também reger genitivos, sobretudo no latim tardio. Gente, essa foi a aula sobre as preposições. Ah, tá. Aqui está um exemplo. Como eu finalizei aqui, o exemplo, crurum tenus. O que eu tinha dito, olha. Ela não fica colada à palavra. Ela não fica colada à palavra, mas ela fica depois da palavra. Esse crurum é um genitivo da terceira declinação. Então, não se preocupe com ele ainda não, que ainda vamos chegar lá. Terceira conjugação. Até as pernas. Esse é o significado de tenus. E também há indícios de que tenus pudesse reger acusativo. Olha só. Eu tinha dito, essa foi a aula das preposições. E, afinal de contas, ainda tinha duas coisitas aqui que eu tinha me esquecido. É que depois de tanto tempo gravando vídeos, vídeos, né? Aulas, acaba esquecendo alguma coisa que estava nos slides. Olha.